Como você vê o mercado das motos elétricas no Brasil? Ainda deixam muito a desejar nos quesitos desempenho, autonomia e durabilidade das baterias. Eu não sei se é uma afirmativa ou uma pergunta, mas se for afirmativa, eu concordo com você. Eu vejo que o mercado de moto elétrica ainda está estacionado. Estacionou, ele teve um baque muito grande com esse escândalo da Volts. Isso afetou muito a confiabilidade do mercado. A Shinerai se manteve firme, tanto que agora a Shinerai está vendendo moto no site deles. Direto do site eles estão vendendo motos. Pronta entrega e eles vão mandar para a residência da pessoa. E ainda vão dividir em 12 vezes sem juros, lá no site da Shinerai do Brasil. Então, a Shinerai foi de todas, foi a que se segurou com esse escândalo todo da Volts, de não entregar moto, pegar o dinheiro da galera. A Shinerai, ela se manteve vendendo motos, sempre a pronta entrega, nunca prometendo motos sem entregar. E sempre com preços nivelados aí para o mercado de motos elétricas. E diversificando. Nesse tempo aí de abalo de motos elétricas, a Shinerai botou pelo menos aí 2, 3 modelos, lançou bicicleta elétrica, lançou os patinetes elétricos, que são as motos do Homem-Aranha, né? Os Citicocos. E agora com essa linha de bicicleta elétrica, né? Que realmente está vendendo bem. E as motos elétricas, que agora tem 2 modelos de moto elétrica. E algumas scooters elétricas. E agora, vindo outras marcas para o Brasil, tá? Marcas conhecidas, marcas que vendem muitas motos elétricas. Estão começando a desembarcar aqui no Brasil. Então, a gente está tendo aí uma renovação do mercado, depois do abalo e da sujeira que a Voltus fez. Eu posso dizer, Gilead, que a gente está tendo aí uma retomada lenta. Uma escalada muito lenta das motos elétricas. Porque foi um baque, tá? 2022 e 2023. Esse primeiro semestre. Foi o ano todo de 2022. E o primeiro semestre de 2023. Principalmente o primeiro semestre de 2023. As motos elétricas tiveram um abalo e uma imagem muito prejudicada. Mesmo essas empresas que estão chegando aqui. As que já estão. A Shinerai. Mesmo elas se mantendo firmes e fortes. Fazendo um trabalho sério. Vendendo motos elétricas. Mantendo essa... O mercado da mobilidade elétrica ativo. Mas foi impactante, tá? Descredibilizou muito. E aí... O que eu enxergo é que, por enquanto, nada vai mudar. Estacionou, tá? Desempenho, autonomia, durabilidade das baterias. Isso não vai mudar a curto prazo. A curto prazo eu não vejo isso mudando para as motocicletas aqui no Brasil. Eu não vejo. O que é curto prazo? Nos próximos 24 meses eu não vejo nada mudar. Então eu vejo que nos próximos 5 anos teremos aí mudanças. Mas por enquanto... Próximos 24 meses, até 2025, na minha opinião, a gente vai continuar com essas motos vindo pra cá. Motos boas, tá? Tem motos boas. Marcas boas vindo pra cá. E a Shinerai crescendo seu line-up também de motos elétricas. E agora, você aí que quer uma moto elétrica da Shinerai, você pode receber em casa. Tá? Dividindo em 12 vezes sem juros. Vai lá no site da Shinerai. E tá aqui na descrição, tá? O site da Shinerai. E você vai poder comprar pelo site, recebendo em casa. E você vai ter a certeza que ela você vai receber, tá? Porque a Shinerai entrega motos. Diferente da concorrente. E você vai ter a certeza que ela vai receber, tá?